21 de março é dia internacional contra a discriminação racial. O Brasil tem adotado ações para assegurar oportunidades iguais. Entre elas está a implantação das cotas sociais e raciais que vem garantindo aos estudantes brasileiros de escolas públicas e também aos negros mais chances de ingressarem nas universidades. Até agora, 86% das instituições federais já implantaram o sistema de reserva de vagas desde a sanção da lei em 2012. Mariana estuda relações internacionais na Universidade de Brasília. Ela está no quarto semestre e entrou na universidade pelo sistema de cotas. Mariana sempre estudou em escolas públicas e se declarou negra na inscrição do vestibular. Eu acho que o sistema de cotas é uma importante ferramenta de equiparação e de uma população negra que historicamente foi cerceada dos seus direitos e que faz com que a ascensão social e econômica seja feita. Segundo o professor Nelson Minocencio, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, cerca de 6 mil pessoas já entraram na instituição pelo sistema de cotas raciais. As cotas raciais, elas não vão mudar a estrutura, não vão modificar radicalmente a estrutura da sociedade brasileira, mas de algum modo elas nos ajudam a sair desse lugar comum, que é essa suposta noção de que, como eu já disse, de que brancos têm direitos a privilégios e negros devem estar vinculados aos espaços mais indesejáveis no que diz respeito à qualidade de vida. Segundo o Censo 2010 do Ministério da Educação, 31% dos universitários são brancos, 13% são pardos e 12% são pretos. Em 2012, o sistema de cotas foi reconhecido como lei. O objetivo é garantir o acesso de negros e índios a instituições do ensino superior e ajudar a corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. Até agora, mais de 80% das universidades já implantaram o sistema de cotas. Segundo os últimos dados, nós superamos a previsão de implantação que era em 4 anos, ou seja, quase 86% das universidades já implantaram quase que plenamente o sistema de reserva de vagas para pretos e pardos. Então, isso é um avanço muito grande dessa situação. A lei das cotas garante a reserva de 50% das matrículas a alunos do ensino médio público. Essas vagas são subdivididas. Metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Para cada uma dessas condições de renda, um percentual de vagas é destinado a quem se autodeclarar preto, pardo ou indígena na mesma proporção em que essas populações são encontradas no estado onde está a instituição de ensino. Eu me imagino formada, fazendo o que eu gosto. Eu gosto de relatores internacionais, então eu desejo seguir carreira diplomática. Eu acho que entrar na faculdade foi um importante passo. O sonho nosso de que a gente possa viver numa sociedade pós-racista sem as desigualdades raciais.